Um dia, homens embriagados de superioridade Aproximaram-se do nosso povo e em sua ânsia pelo poder E viragem, autorista e pirática Levaram ao nosso povo a escravidão física e mental Das quais sequer elas permanecem até hoje a alienação Pois tchau, nos festeiros para que a luz que reside em nós Não afuscassem os seus olhos É povo negro, a resistência É a rocha de Davi, da tribo de Juli É o início da coerência É despertar em ti, a álcool espumar De ser um negro com consciência Fazer sua voz se ouvir Disposto a lutar contra a cúpula deste sistema Que não te vê sorrir, que não te vê chorar Isso tem que acabar Isso tem que acabar Como é que é? Isso tem que acabar Vem nos sofridos Isso tem que acabar Para não dar problema e bom Imagine sem um quarto Viver a mente da casa E você reflete-lhes Se for décimo de me dar É o que acontece Prevalecendo o sistema O que precisa de você E que ali é só Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar Vem nos sofridos Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar É povo, é negro A resistência É rocha de Davi Da tribo do judaí É o início da coerência É despertar em ti A álcool espumar E ser negro Com consciência Fazer sua voz se ouvir Exposto a lutar Contra a cúpula Deste sistema Que não te vê sorrir Que não te vê chorar Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar Para não dar problema Imagine-se em um quarto Literalmente trancado E você referendo Sem poder se movimentar É o que acontece Prevalecendo o sistema Precisa de você E que ali é só virar Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar Estão me ouvindo Isso tem que acabar Para não dar problema É você tem que acabar É você tem que acabar Não entende Toda intolerância, toda ignorância Tem que acabar, tem que acabar Criança na rua, cheirando cola Fora da escola, tem que acabar Político ladrão eleito pela nação Tem que ir pro paredão Tem que acabar Político ladrão eleito pela nação Tem que ir pro paredão Tem que acabar Vai acabar Tem que 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 acabar, tem que acabar Rus, Rus Tem que acabar, tem que acabar